Mais de 2 milhões de reais serão investidos na construção de 280 tanques de peixes no Acre. Ao vivo a repórter Patrícia Scarpin tem os detalhes. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Os tanques são para a criação de peixe em cativeiro e vão beneficiar pequenos produtores rurais. Quem vai dar mais detalhes para a gente sobre esse assunto é Geraldo Magela, do Ministério da Pesca e Aquicultura. Boa noite, Geraldo. Boa noite. Conta para a gente quantas famílias vão ser beneficiadas com esse convênio firmado. Com relação aos tanques escavados serão beneficiadas 280 famílias que vai dar em torno de mais de mil pessoas, agricultores familiares, que serão beneficiados por esses tanques escavados. Além dos tanques, o governo vai dar algum tipo de assistência para essas pessoas? Sim, nesse convênio também prevê assistência técnica para 5 mil agricultores familiares. Serão capacitados e terão assistência técnica para poder executar os seus projetos. Com essa implementação e essa implantação dos tanques lá naquela região, quantas famílias, quantas cidades vão ser atingidas? Serão atingidas, se eu não me engano, a totalidade, que são 22 municípios do estado do Acre. Isso deve implementar a economia daquela região, né? Com toda certeza. Me parece que foi anunciado pelo governador Tion Viana que chegarão a expansão de produção de até 100 mil toneladas ano. E quais as ações do governo existentes para expandir esses tanques para outros lugares do país? Olha, na verdade nós temos várias ações para expandir os tanques para vários municípios do país inteiro. Nós temos algumas dificuldades com relação à legislação ambiental. No caso do estado do Acre, eles criaram uma legislação que permite que o pequeno produtor, que até 5 hectares de lâmina d'água, eles são dispensados de licença ambiental. Isso facilita muito a vida, tanto do Ministério, para executar suas funções, quanto dos pequenos agricultores. O que o Ministério está planejando para as pessoas que vivem dessa renda através da aquicultura? Como não consegui entender. O que o Ministério tem feito para auxiliar as pessoas que vivem da aquicultura? Sim, o governo federal, através do Ministério da Pesca e Agricultura, vem negociando com os governos de estado para facilitarem em suas legislações ambientais uma legislação mais flexível e que dispense uma totalidade de critérios para esses licenciamentos. Ok, obrigado pelas informações.